Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o seu amigo Carlton Pedro, do canal Africanidade, né? Hoje estamos aqui com mais um passeio aqui no meu novo bairro, né? Posso falar assim? Quero diminuir primeiro o cabelo, tô um bocadinho feio, né? Ou melhor? Eu me sinto feio desse jeito, com o cabelo meio grande. Vocês podem dizer, Carlton, mas o seu cabelo não está grande. Você por que acha que ele está grande? É que o meu cabelo é carrapinha original, tá vendo? Aquela carrapinha pura. Então, quando ele cresce pouco, eu venho penteando, ele não muda nada, né? Então, vou tentar diminuir ele um bocadinho. Então, vamos aqui numa barbearia do bairro. Porque aqui na cidade de Maputo, tem barbearias maiores, né? Barbearias muito bonitas, mas são muito caras, tá vendo? Então, aqui onde a gente vai, são barbearias que estão na rua, né? Que não tem muitas condições, só tem uma máquina e um produto ali pra poder desinfetar. Então, nós vamos aproveitar e gastar pouco dinheiro com um corte muito, muito bonito. Então, convido a vocês a ir comigo nesta viagem. Além da barbearia, nós também vamos para uma feira, que tem aqui uma feira muito bonita. Eu vou poder mostrar um bocadinho das coisas que vende lá na feira pra vocês poderem ver. É uma feira, posso dizer... Uma feira principal de frutas daqui de Maputo, né? Uma feira que vende muita fruta. Frutas que em Kelimane, né? Em outras cidades, só nós encontramos no supermercado. Nós aqui, essas frutas que podemos encontrar na feira. Então, convido a você a acompanhar esse vídeo até o final. Um vídeo diferente, descontraído. Mas o cabelo, será que tá tão mal assim? Mas nada, eu tenho que diminuir. Então, vamos ver isso. Fiquem acompanhando o vídeo, tá bom? Já chegamos aqui no local. Como vocês conseguem ver, essas são as barbearias, né? Normalmente, aqui não tem corrente elétrica. A corrente que eles usam vem a partir de um painel solar. Como vocês conseguem ver aqui. Então, as condições são basicamente essas, né? Não tem tanta coisa. Uma máquina, um álcool pra poder desinfetar. E um espelho aqui pra gente poder nos espelhar, né? Então, é isso. Vamos lá começar a cortar cabelo. Então, irmão. Top de não vacilar. Ah, não vou vacilar. Não se preocupar, né? Pra quem não sabe, esse é o meu segundo corte a fazer aqui na cidade de Maputo. E o primeiro corte quem fez é ele. Então, eu tô a confiar muito nele. E vim hoje também pra poder cortar cabelo com ele. Então, hoje terei desconto, né? É pá, bem. Ficamos decidindo. Pode vir até ele, né? Não, vê lá. Vê lá, meu cabelo tá curto. Então, pode influenciar também pra ter um desconto, né? Exatamente, sim. E um corte aqui custa 50 meticais. Pra os brasileiros, acredito que seja uns 5 ou 6 reais no máximo, né? Quanto é que reais agora? Reais parece que tá no 11 ou 12 meticais. 11 ou 12. Já, 11 ou 12 meticais. Já, é por aí, é por aí. Exatamente, é por aí, gente. Então, vamos lá ver, né? Depois do corte, se ele vai fazer um desconto. Ou melhor, um chorinho. Ou não. Então, vamos lá diminuir o cabelo, tá bom? Desde agora. Já começamos aqui com o corte do cabelo. Como vocês podem ver aqui, ele pôs um negócio aqui. Nós chamamos de capulana, né? Um tecido. Só pra eu não poder sujar a minha roupa, né? Então, deixa ela estar mais aqui atento. E depois vou mostrar o resultado final, né? Então, fiquem acompanhando este vídeo, né? Uma barbearia simples, humilde, mas sem bons cortes. Até dá pra sustento, né? Familiar. E dá pra... Apesar de não ser uma barbearia tão... Sofisticada, né? Mas dá pra tirar um sustento pra família, né? Exatamente, isso mesmo. E aqui no Tais Sozinho, como vocês podem ver, tem muitas outras barbearias aqui ao redor. Então, são pessoas que vêm aqui na batalha pra poderem tirar algum sustento, como eu disse, né? Pra poder alimentar a família. E isso é muito interessante. Um detalhe. Mensalmente, tu consegues fazer quanto, mais ou menos? Digamos que... Tirando aquele valor que eu... Coisa pra contribuição do almoço, o quê? Cozinhas assim, cozinhas mesquinhas. Cozinhas mesquinhas, sei lá. O que acontece? Posso dizer que, por mês, há uns 12 mil. 12 mil? Estamos assim, há uns 10. Ok, estão a ver? Por mês, ele pode fazer 12 mil metricais, que é o quase salário mínimo do Brasil, né? Então, isso já é bom. Já dá pra um sustento. E aqui é Maputo. O custo de vida também não é tão caro assim, né? Dá pra adquirir algumas coisas que... Muito acessíveis, né? Então, isso é uma vantagem, né? Então, fique assistindo esse vídeo, porque o nosso corte aqui já está acontecendo, né? Exatamente. O custo de vida também não é tão caro assim, né? O custo de vida também não é nada. O custo de vida também não é tão caro assim, né? Amém. Amém. E aí, meus amigos, o nosso corte já está, já está no final. Ô, melhor, já terminou mesmo. Já terminou já o de fatada. Agora ele só vai pôr um bocadinho de álcool, só para poder desinfetar. Para não tirar as borbolhas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O álcool pica um bocado, né? Pega, né? Um bocadinho. Um bocadinho, não muito. Acho que quando pica muito é porque a pessoa te cortou, não é isso? Óbvio, óbvio. Então, pica um bocadinho e já está. Eu sei que vocês não conseguem ver o corte por causa da barba. Na barba. Isso, aí já está. Então, eu estava dizendo que eu sei que vocês não conseguem ver o corte porque eu estou contra o raio solar lá atrás, mas deixa eu só sair daqui para vocês podem ver bem, tá bom? Ok, depois de um bom trabalho, este é o teu pagamento, ó. Exatamente. Ok, sem desconto. Sem desconto, não. Hoje não é desconto. Até a próxima. É que terás desconto. Ok. Até a próxima, tá bom? Graças, irmão. Ok. E o corte já foi feito com sucesso. Agora o que falta é o quê? Ir para a feira para poder comprar alguma coisa para casa, né? Vamos já a isso. Onde está a laranja? Onde está a laranja? Onde está a laranja? E como vocês podem ver, aqui é uma área que vende muita fruta, né? E eu nem vinha com o plano de comprar laranja, mas vim aqui e achei melhor comprar, né? Há muita fruta aqui que está sendo... Essa é bacela, né? Chorinho. Muito obrigado, mãe. Então, um lugar desses está 50 meticais, né? Ou melhor. O mesmo valor que eu usei para cortar o cabelo, né? Então, tem pera abacate aqui. Tem muita coisa interessante. Pera abacate a quanto mais? 1,40 kg. 40? 40 quantas? 1 kg. Ah, vende 1,40 kg? Então, pera abacate, 1,40 kg meticais. É interessante, né? Quanto é que está a castanha? Está 60 a 90. 60 a 90. Então, como vocês podem ver, aqui já podemos encontrar meio já pilado, feijão, castanha. Essa castanha só é pegar, consumir ou deva aquecer? É só aquecer. É só aquecer, né? Peço para medir um copo esse de 60. Um copinho desse está 60 meticais, né? E aqui tem malambi. É uma coisa muito boa também, né? Às vezes as pessoas fazem um suco de malambi. Isso é batimento, né? Chorinho. Sempre aqui devem dar. Está aqui o valor. Ai, desculpa pela mão. Ok. Vou deixar aí primeiro. Vou organizar aqui. Então, amendoim, feijão, manteiga, 1,80 kg. Tem vários tipos de feijão aqui. Então, é um mercado, posso dizer, completo, né? E além de castanha com casca, tem ali já descascadas também, né? Depende de qual você vai precisar. Essa feira que a gente está, não tem uma boa fama, né? Eles dizem que às vezes aqui existem muitas pessoas que furtam celulares por aí. Então, eu tenho que ter muito cuidado, né? E uma coisa que eu gosto dessa feira, vendem coisas muito, muito frescas. E as comerciantes que vendem aqui são muito organizadas, né? Elas têm uma espécie de uniforme, né? Como vocês podem ver aqui. Elas estão bem equipadas, né? E também aqui é muito comum a gente encontrar bancas como essas, né? Que vendem muita, muita fruta. Mas tem uma coisa que eu sempre venho aqui que cobiço muito. É uva, né? Por exemplo. Na cidade de Calimán, as uvas são vendidas e são no supermercado. Mas aqui nós podemos encontrar assim, na feira, né? Vamos fazer uva, morango e vamos comprar um meio quilo. Pode vender meio quilo, né? Tá bom, vamos levar meio quilo de uva para casa, né? Mas primeiro tenho que provar, né? E existe uma coisa muito boa aqui. Eles dão a possibilidade de você provar o que você quer comprar. Ou melhor, eu já provei todas as uvas que quase tem aqui. E já vi qual delas eu vou comprar, né? Então, um quilo de uva, ou melhor, meio quilo. Vou levar as sementicas. Tá um bocadinho caro, né? Mas dá para ter em casa ou melhor. Dá para consumir e matar essa vontade. Já estou quase há 12 anos sem consumir uva. Então, vamos aproveitar agora, né? Eu pude consumir quase todas as que estão aqui. Mas eu gostei dessas. Como vocês estão a ver, é muito maior. É grande, né? Tem também esta e esta. Mas essa não foi muito assim comigo, né? Essa verde aqui. O resto aqui foram boas. Essa não tem semente. Essa aqui tem umas sementinhas. E ali onde ela está, naquela bacia, como vocês comentam. Vocês conseguem ver aqui? Também tem uvas. Mas são aquelas que estão desfeitas desde raminhos. Então, ele vende um copo. Parece 15 metricais. Acredito também que eu vou comprar, né? Então, estou a pedir meio quilo de uva. Ok? Também vou levar maçã. Essas maçãs aqui estão sem metricais. Fica em conta de maçãs? 10. 10 maçãs? Então, 10 maçãs a sem metricais. Sem conta, né? Então, vamos levar aqui. Peço para medir meio quilo. Já. Essas. E essas. Essas de semente, está vendo? Já fizemos um bocado dessas. Então, peço mais essas. Também são muito boas. Mais essas aí. Essas que chegam. Essas pretas, acho que são melhores, né? Essas pretas, são melhores. Essas pretas, são melhores. Quantas eu vou tirar em baixo? Porque quando eu não levei esse ramo? Já chegou meio quilo aí? Vai passar. Vai passar? A senhora. Essa uva grande pesa Essa grande pesa muito Vê como é essa Ok, tá bom, põe lá Vamos lá, vamos lá Quero ver 60 gramas Ah, mas não tem problema, né? Cerquinha mais grande Acho que é aquele pacote E a top diria um pacote de maçã Armelha, verde Top diria essa verde, acho melhor, né? Pode entregar ela Aqui é muito tomate fresco Como vocês conseguem ver nessa imagem Tomate maduro, verde Pimenta Quanto é que está um quilo de tomate? 50? 70? Ok, tá bom Então, como vocês podem ver É um mercado recheado De legumes, né? E aqui também vende muita couve-flor Quanto é que você está aqui? Vende muita couve-flor E em Calimane Isso só vende no supermercado, né? Como vocês podem ver Tem muita pimenta também de cor E a couve-flor Ou melhor, broccolis, né? Como é chamado assim De um nome bonito Em Calimane Nós encontramos só no supermercado, né? Mas aqui é muito comum a gente encontrar A vender ao ar livre, né? Deixa lá a gente ver aqui Se compramos também cenoura Para poder levar em casa, né? Deixa lá perguntar aqui Quanto é que está E vocês como podem ver aqui Tem muita coisa interessante Melancia Broccoli Tem... Como é que é isso aqui? Repoio Estranho, né? Vejam, tem muita coisa verde aqui Irmão, põe-se um quilo de cenoura E vamos levar um quilo de cenoura Está a 50, né? Sim, vamos levar um quilo de cenoura Que está a 50 meticas, né? E tem muita coisa E essa e a abóbora Quanto é que são? 80 a cada Para Calton Não está habituado Em ver tanta coisa assim Numa feira Fica meio atrapalhado, né? Nossas feiras Não tem tantas coisas assim E essa feira Tem tanta e assim Porque tem o abastecimento Da África do Sul, né? Ou melhor A vizinha África do Sul É que manda muitos produtos Para aqui E por isso que fica muito movimentado Mas um dia desse Eu virei aqui com a Jéssica Para poder fazer um rancho Nesse lugar E irei mostrar muita coisa Para vocês, tá bom? Está aqui aí Nossas cenouras Vai ser em medida 1,35 kg 4 gramas, né? Então é isso Vamos levar até 50 meticas, né? E essa feira Eu vejo que se assemelha Muito como a feira brasileira, né? Vejam só o tanto de fruta Que aqui tem Claro que De Brasil são maiores Mas aqui também tem muita coisa Interessante, né? E vamos lá para fora da feira Porque recordei que em casa Estamos sem óleo Então quero comprar óleo E além de óleo Também vou comprar líquido de loiça, né? Acredito que são essas duas coisas Só que falta para eu poder levar para casa E aqui fora tem um jovem Que eu já fiz amizade com ele Sempre quando eu quero alguma coisa Compro com ele Que é essa banca que está aqui, né? Então é aqui Como é que é, irmão? Tudo bem? Tudo bem, irmão? Eu vou querer um litro de óleo Esse que está aqui Mais líquido de loiça Então, como vocês podem ver, pessoal É uma banca muito grande Que de vez em quando a gente vem aqui Para poder comprar alguma coisa para casa, né? Nem quando não temos valores Em algum momento Ele nos facilita em levar algumas coisas aqui, né? Isso é bom Nós já criamos uma forte confiança Com ele E logo aqui Fora da feira Nós encontramos carinhas como essas, né? Como vocês podem ver A vender em frutas Isso também é interessante, né? E muitas das vezes, né? Nessas carinhas que vendem frutas aqui fora Eles vendem muito caro, né? Para as pessoas preguiçosas Que não querem entrar lá no interior do mercado Acabam comprando aqui fora Saindo a um preço muito, muito caro E esse amigo Que eu estava comprando com ele Alguns produtos agora Como óleo e líquido de loiça Ele é um cara do bem, tá vendo? Ele em algum momento nos ajuda Quando a gente não tem valor A gente vai lá e leva alguma coisa E depois pagamos Por aí Ele é um cara do bem E por coincidência É um conterrâneo É alguém também de lá de Kelimani Que está aqui na capital Que acabou abrindo o seu negócio, né? Então, espero também que ele seja Uma fonte de inspiração Para muitos que vêm aqui Assim como Carlton Quem sabe Futuramente acabar Abrir o negócio E em algum momento O pessoal pode Parar a Carlton Não detalhou tanta coisa Que tem lá na feira Por quê? Como eu disse Aquele mercado Aquela feira É uma feira muito famosa, né? Que tem algumas pessoas Que acabam se aproveitando Dos bens dos outros Então eu Tive que tomar muito cuidado Ao filmar Eu só filmei Quando me sentia seguro Para filmar Para não perder O meu celular, né? Então Foi isso Deixa lá eu caminhar Para casa Aqui está muito movimentado E lá eu vou poder mostrar Para vocês O que a gente comprou Tá bom? Já cheguei em casa Como é que vocês acham? O que vocês acham do corte, né? Ficou bom? Não mudou tanta coisa, né? Como eu disse Se eu não gosto Tirar muito cabelo Assim para mim Está bem, né? Eu gosto de estar com cabelo curto Porque a cara tem aqui Não é boa, não Deixa eu só mostrar para vocês O que a gente foi comprar Lá na feira, tá bom? Aqui tem as coisas Que a gente comprou Como vocês podem ver aqui Nós já estávamos aqui A lavar Para poder organizar Está tudo limpo Tem a nossa laranja A nossa maçã Aqui tem a nossa uva, né? Era tanta, né? Mas eu já estou com isso Começaram a diminuir, né? O nosso óleo Que aqui em casa quase já não tem Já acabou Tem sabão líquido Esse que nós usamos Para lavar a louça Que assim como podem ver Também já acabou Alface na verdade Já tem aqui em casa Aqui tem a nossa cenoura Que ainda também vamos lavar E aqui tem a nossa castanha, né? A nossa castanha Ainda vamos aquecer Para poder consumir Então é basicamente Isso que a gente comprou hoje, né? Eu não vi a hora De um dia ir lá Comprar um bocadinho De fruta aí assim Para a gente poder Consumir aqui em casa Isso é muito Muito bom, né? Então Foi isso que Eu pude mostrar para vocês Um vlog simples Mas eu gostaria muito De mostrar aquela feira Para vocês Existem muitas coisas Que eu não pude gravar Estava comendo maçã Deixa eu só engolir Ok Eu estava dizendo Que existem muitas coisas Que eu não pude gravar Porque o ambiente Não é propício para gravar Como eu estava sozinho Eu tinha que me manter Meio seguro Ou meio gravar No lugar onde eu me sinto seguro Mas comprei algumas coisinhas Para aqui em casa E a Jéssica também gostou Muito, muito, muito Cortei o meu cabelo Eu gostaria de responder Aqui algumas perguntas Que o pessoal vem deixando aí Sempre perguntam Calvão, como é que está sua mãe? Calvão, como é que está sua mãe? Minha mãe está bem Graças a Deus Eu não falo muito dela Aqui no canal É por isso que algumas pessoas Ficam preocupadas Então Ela está bem De saúde Converso com ela quase todos os dias E só posso dizer que Ela está bem Então Ela também mandou Um forte abraço Para o pessoal Que está com saudade De lá Porque ela está com muita saudade De ver o filho A filmar ela Então É isso para o vlog de hoje Uma maçã E hoje eu resolvei o dia Para não andar atrás de emprego Hoje eu sentei um bocado Para descansar Porque a semana foi muito cheia Para mim Então não dava jeito Para sair hoje Tive que descansar O solo estava muito forte Também hoje Então é isso, né? Muito obrigado Para você que assistiu o vídeo Até aqui E Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tá bom? Beijo Fiquem com Deus